Muito bem, turma! Um prazer tê-los aqui para a segunda parte da nossa videoaula sobre multiplicação. E se você está aqui, é porque eu consegui te convencer que a multiplicação é muito importante na nossa vida. Nós também vimos na primeira parte dessa videoaula que multiplicação nada mais é do que a soma de vários valores iguais. E na aula de hoje, nós vamos aprender o algoritmo usual, também veremos os termos da multiplicação, veremos também a propriedade comutativa e, por fim, nós vamos ver como que se resolve uma multiplicação contendo dois algarismos nos dois fatores. Então, vamos começar conhecendo o algoritmo usual e os termos da multiplicação. Quando nós nos depararmos com uma multiplicação, ela terá basicamente essa estrutura. O número que nós temos em cima, que no caso aqui é o 4, nós chamamos de fator. O número que se encontra embaixo, que no caso aqui é o 2, nós também chamamos de fator. Portanto, nós podemos dizer que nós temos a multiplicação de fatores. E ao resultado da nossa multiplicação, nós damos o nome de produto. Portanto, nós podemos falar que a multiplicação entre os fatores resulta no produto, que nesse caso aqui é 8. Aqui nós temos a multiplicação 4 multiplicado por 2, ou também nós podemos falar 4 vezes 2, não tem problema, que resulta em 8. E galera, aqui o que nós fizemos nada mais foi do que a soma de várias vezes o número 2. Na verdade, o que nós fizemos foi somar 4 vezes o mesmo número, que é 2. E é justamente essa facilidade que a multiplicação nos proporciona. Ela permite que nós consigamos resolver esse tipo de problema de forma muito rápida e eficiente. E uma vez conhecido o algoritmo usual e os termos da multiplicação, agora nós vamos conhecer a propriedade comutativa. E galera, você não precisa decorar esse nome, propriedade comutativa, mas você precisa entender o conceito por detrás dele. E ele vai trazer pra gente uma frase que vai te acompanhar o resto da tua vida, que é a seguinte. A ordem dos fatores não altera o produto. E pra você entender essa propriedade comutativa, eu vou trazer de novo aqui aquela mesma multiplicação. Nós temos aqui 4 multiplicado, ou 4 vezes 2, que resulta em 8. O que essa propriedade nos diz é que não importa a ordem dos nossos fatores, a posição dos fatores, o resultado sempre será igual. Então, pegando essa mesma multiplicação, se nós pegássemos, por exemplo, o número 2 e colocássemos na frente, e o número 4 e colocássemos atrás, e no algoritmo usual, se nós mudássemos a posição desses fatores, o resultado não seria alterado. Isso porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, 4 multiplicado, ou 4 vezes 2, é igual a 8. Da mesma forma que 2 vezes 4 é também igual a 8. Muito simples, muito fácil, propriedade comutativa não tem segredo, é só isso. E agora eu quero que vocês me acompanhem na resolução de uma multiplicação que contém 2 algarismos nos 2 fatores. Muito bem, nós temos aqui a multiplicação 12 vezes 23. Lembrando que por nós termos apenas 2 algarismos em cada número, nós também temos apenas 2 ordens, que é a ordem das unidades e a ordem das dezenas. E sempre que nós nos depararmos com este algoritmo usual da multiplicação, nós teremos de resolvê-la da seguinte maneira. Nós teremos que multiplicar todos os algarismos do primeiro fator com os algarismos do segundo fator. Depois nós efetuaremos uma adição e só assim nós teremos o resultado, ou produto, da nossa multiplicação. Muito bem, vamos começar multiplicando o algarismo 3 pelo algarismo 2. Lembrando que estes dois algarismos se encontram na ordem das unidades. Portanto, nós temos 3 vezes 2, que será igual a 6. 6 unidades que são colocadas aqui na sua respectiva ordem. Agora nós vamos multiplicar o próximo algarismo por 3, que é o algarismo 1, que se encontra ali na ordem das dezenas. Portanto, nós temos 3 unidades vezes 1 dezena. E aqui, galera, vocês podem perfeitamente falar 3 vezes 1, pois para efeito de cálculo não vai ter diferença nenhuma. Portanto, 3 vezes 1 é igual a 3. Nós colocamos este número 3 aqui e percebam que agora nós temos aqui 3 dezenas e 6 unidades. E turma, neste espaço aqui embaixo do algarismo 6, nós podemos fazer duas coisas. Nós podemos acrescentar aqui o sinal de adição, o sinal de mais, ou nós também podemos acrescentar o zero. E por que isso, professor? Isso porque agora nós vamos multiplicar um algarismo que se encontra na ordem das dezenas, que é o algarismo 2. Portanto, este espaço vai ser obrigatoriamente ocupado por um zero. E como o zero na adição não interfere, ou seja, não modifica o resultado, nós podemos já acrescentar o algarismo zero aqui. E vocês vão ver isso agora quando nós fizermos o cálculo. Então, agora nós temos 2 dezenas vezes 2 unidades, ou você pode falar 2 vezes 2, que é igual a 4. Nós acrescentamos o 4 aqui e agora percebam que este 4 se encontra na ordem das dezenas. Portanto, nós temos 4 dezenas, que é igual justamente a 40. Por isso que nós acrescentamos aqui antecipadamente o algarismo zero. Ou caso vocês quisessem, também poderiam colocar o sinal de adição, o sinal de mais, que estava tudo bem. E agora nós multiplicamos o próximo algarismo, que é o algarismo 1. Portanto, nós temos 2 vezes 1. E percebam que estes dois algarismos se encontram na ordem das dezenas. Portanto, ele vai resultar em mais uma ordem, que é a ordem das centenas. 2 vezes 1 é igual a 2. Portanto, nós acrescentamos o algarismo 2 aqui. E como ele se encontra na ordem das centenas, este algarismo 2 está equivalendo a 200. E o próximo passo é nós efetuarmos a soma. Nós começamos a soma sempre da direita para a esquerda. Então, nós temos aqui na ordem das unidades, 6 unidades mais 0 unidades vai ser igual a 6 unidades. Agora, nós temos aqui 3 dezenas mais 4 dezenas igual a 7 dezenas. E, por fim, nós temos aqui simplesmente 2 centenas. Então, nós acrescentamos o algarismo 2 aqui e nós chegamos no nosso resultado, que é 276. Portanto, nós podemos falar que a multiplicação entre os fatores 12 e 23 tem como produto 276. Muito bem, turma. A nossa aula de hoje foi essa. Nos encontramos na próxima aula. Desejo a todos vocês bons estudos e até lá! Tchau! 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 Obrigado.